No começo eu não entendia muito bem o que era tirar cadeia. Quando eu cheguei na cadeia, eu cheguei numa cadeia de facção. E lá tinha muitas regras, a gente não podia se envolver, a gente não podia conversar com os caras. Praticamente a gente era oprimida. A gente tinha que ver nosso canto sem falar com ninguém. A gente não podia usar roupa curta, a gente não podia passar um lápis na sobrancelha, não podia passar um lápis no olho, não podia usar batom. Nosso cabelo tinha que manter sempre curto por causa dos caras, pra gente não seduzir os caras e nem arrastar os irmãos. Cheguei em São Paulo em 2011. Passei um ano só, em 2012 caí no meu primeiro delito, num assalto. Na verdade, foi devido a ter me tornado uma pessoa adicta, viciada em drogas, em cocaína. Foi onde eu comecei a praticar furtos, em lojas de apartamento, estereonato também. E acabei vindo parar no cárcere. Foi muito difícil no começo, a adaptação. Olha, no dia a dia, na verdade, as pessoas LGBTs ainda sofrem um preconceito, uma diversidade muito grande, uma diferença muito grande. Por vários motivos, né? Essa questão que você falou dos copos e talheres separados, cigarros, isso ainda existe ainda. Entendeu? Na verdade, pessoas LGBTs não podem passar cigarros pra pessoas que se apresentam heterossexuais. E pessoas também que se apresentam como heterossexuais, né? Que são os demais reeducandos, não aceitam um cigarro vindo, ou beber um copo vindo das pessoas LGBTs, né? Eu pegar a vassoura pra varrer o raio não posso. A boia, a alimentação, é eles que servem. Então só compete a eles. Eu sendo travesti, trans, jamais, não posso. Porque já aconteceu, um pão passou a mais, tem que devolver, porque é contado. Passou na minha cela um pão a mais. Ele já não pega, porque eu peguei com a minha mão. Então ele deixa pra gente ficar. Hoje já tem uma convivência até melhor, entendeu? Esse fato do copo já vem desde o tempo antigo. Não entendeu? Mas é uma ética deles mesmo, porque na rua você não vai no restaurante e você não fala Ai, que passou um travesti aqui e bebeu nesse copo. Então é da cadeia mesmo, não existe isso. Só é aqui dentro que existe isso. Lá fora já não existe. Então já é uma coisa deles mesmo. Não tem como bater de frente que já vem das leis antigas deles. Mas até então diz pra mim, eu não vou beber no teu copo, não porque eu não quero, mas sim porque os demais criminosos exigem isso. Se eu passar a beber no seu, eu vou ter que beber definitivamente. Então esse preconceito besta ainda existe, né? A população carcerária masculina tem aqueles que são envolvidos, respeito, agora tem uns que não, você entendeu? Eles não aceitam da gente ser homossexual. Comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com outras e eu presenciei. Ah, chama de viado aquela coisa toda. É óbvio que ela entra em debate com ele, mas tem o piloto do raio que resolve todo o problema. Você entendeu? Aí tranquiliza. Atualmente a gente teve um grande avanço nessa área, né? E essas questões de não poder tomar água no mesmo copo é uma questão interna deles. Pra nós são todas pessoas privadas de liberdade, tem os mesmos direitos. Todo mundo tem direito pra, primeiramente, tem deveres também. Uma cadeia masculina. Então aí merece uma atenção mais especial. Tem que são pessoas que vêm da sociedade, já são excluídas, exclusão da exclusão. Às vezes sofrem exclusão na própria família, que não aceitam pela opção sexual deles. E aí chega no limite da privação de liberdade, que é o limite do ser humano, o limite de ir e vir. Eu, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu estudava, morava com a minha família. Na época de ditadura, ser um homossexual, um travesti, era complicado. Estudei até a oitava série, mas não era isso que eu queria. Olha que burrice. Encontrei um travesti, fizemos amizade e era aquilo que eu queria. Víamos pra São Paulo, eu queria mais. Queria ir além. Me envolvi, não por eles, mas por mim mesmo, pela minha ambição, me prostituir pra me manter. Só que era pouco, eu achava que era pouco. Aí eu passei a roubar. É complicado, porque a gente sai sem chão. Eu não sou daqui, sou de Belém do Pará. Então a gente sai já direto pra uma casa de cafetina, porque a gente não tem pra onde ir, a gente não tem... A gente tem que ir direto pra uma casa de cafetina, já ir de noite pra rua, se prostituir. Porque a gente não vai sair daqui já direto pro emprego. Até você correr atrás, tirar seus documentos de novo, correr atrás. E pra achar, encontrar alguém que te dê um emprego, é muito difícil hoje em dia.